O que que é isso? Estão a fazer nessa esquina? Olha, estou a ser a gankado! Estou a ser a gankado, malte! Botão bales? Sim, botão bales. Está aqui o healer. O O Block é healer. O O Block são todos, não é? Está de smite, está de smite! Está de smite! Tuve 4-2! Olha! Cuidado Tuco! Bem Tuco! O healer está ali sem viladinho no canto. Eu vejo a mim. Eu acho que não consigo passar. É melhor estar a focar no healer. É, e focámos. Não focámos. Ah não focámos nada! Como é que morrem 4 gajos aqui? E o gajos contra? E o gajos, vou continuar com a coisa bem! Têm um cara chegando mesmo! Têm... Têm um cara desmontado! Quem é isso? Mas é o 4-1, é o 4-1! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí dos rios! Vem aí dos rios! Os rios! E eles tão pesados. Foda o gás, foda o gás, nós dámos nada a dano. Estás cheio daí. No healer, no healer. Eu vou ficar no healer. O K tá correto, tá a tentar matar o outro. Tá a tentar matar o 4.1. Veja-me, tem quase o barcelo. Espera para o shock, veja-me. Tinha esperado para o shock fazer como és morrer. Um milhão. Tem ilha, são 3. Eu tô a ir. Ah é? Tô a chegar, tô a chegar. Olha aí, focámos. Tô a focar no healer. O Benjamin tá agora a solar um. Matei um. Vamo para o Benjamin, vamo para o Benjamin. Que ele tá com o healer e com... Led, leder, nem consigo ver o que é que é. Olha, esses caras vai-me foder. Vai nada. Não consigo passar. Cuidado, cuidado aí. Tá aqui ainda, tá aqui. Vem, caralho. Eu não me dei, não me dei completamente luta. Não sei se sei mais. Olha aí, tu pulo-te. Ai, quase tá-me morto. Matei um. Olha as lobas. Matei um cá atrás. Se eu quis ir para aqui. Ui, malta, malta vida. Olha aqui, o Machado Assur. Ah. Vou morrer. Tony entrou no vida de vida. O healer é um de vida. Morreu. Eu morri, mano. Três deles já morreram. Morri, caralho. Eu tô um de vida. Já não há healer. Matei mais um. Corre para mim e vir. Vou ele, vou ele, vou ele, vou ele. Que é isso que ele quer? Estás a dar o rei do loot? És o rei do loot, tu, mano. Volte para mim, volta para mim. Ele tá quase matado. Eu tô a matar tudo. Bem, caralho. Eu matei lá um gajo lá atrás de tudo. E o meu Clutch, mano. Esquece. Olha, isso ainda tá lob aí. Como é que é possível? Ué? Tá, o... 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 Tá morto. Bem malta, caralho. Topa. Limpámos esses gajos. Aqueles fofocos dele foi uma... Eles foram um bocado de merda. Foi uma ganda merda, puto. E eu, tipo, fiquei a feitar dois lá atrás, sozinho. Matei um deles, vim para o vosso beiro, levar ele. Uh, eu tava a shot, pá. Eu esqueci-me de dar overcharge. Ganda merda. Mas não sei se a Clarente não tá com eles também. Não, mas e daí? É só eu não... Pronto, quer aí? Não, não, não. São três, já. E a da Clarente? 1.400, mano. Tá tudo a 1.400, caralho. E daí, cara. Pode trentar, velho. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Isso é o barito, mas esquece. Não, o... O Alfonso não dá muito heal. O Alfonso tem, tipo, um AOE a cada 25 segundos, cara. Se você foca ele, ele vai cair, caralho. E o que é que tu tens, então? Eu tenho um... Eu tenho muito mais AOE de heal. O meu... O meu... O meu a cada 3... A cada 1 segundo, faço 800 de heal, caralho. Pô, cês tão muito poderosos, cara. E pra quê que o Cid tá se equipando? O cara tem 25 segundos no cooldown na... Não é dele. Vai, cara aí não, Alfonso, então. Vamos, cê mora, caralho. Let's go. E o Faito? Mas tipo... Se são só esses 4... São 3. Tá para lutar. Não, tem um outro cara lá, obviamente. Ele tá lá. Só usa... Só usa o Silence quando os gays dizem umas merdas. Vê isso? Uhum. Qual é o Contra? O Bell Pause, especialmente. Não, o Bell Pause. Se não vim, tu vai usar no Bell Pause. Porque ele tem o Willian. A Sur mete o Willian. Repera tudo. Sim, mas se a gente bate no Bell Pause, fodeu, né? Tipo, a gente tem que matar o Willian. Agora tão aqui. Quem é o Willian? Quem é o Willian? Quem é o Willian? Ai é, véi. É para desmontar ou não? Já, já, já. Afasta-te e desmonta. Ok, ok. Não, mas desmonta aí com a gente. Ih! Tô sem habilidade. Kaita, Kaita! Um segundo e pronto, já tenho. Final são 4. Pois. Kaita, tem que usar a root. Morri. Olha, tô a soro, tô a soro. Olha, eles não me perderam vida nenhuma. O All of All não me dá vida nenhuma. Não me dá vida nenhuma. Não dá vida nenhuma o All of All, bote. Vem para o Norte. Para o Norte? Sim. O Willian lá tá lá em baixo. Morri, pobre Lid. Morri também. Ah, que caralho. Puto, tu queres um maluquinho. Ah, pô. Ah, isso tava previsível ali. Tombaram todos. Olha que ele tá quase morto lá atrás. Corre para mim, pô. Ele foi para os mobs. Olha que ele tá chorando. Olha que ele tá chorando. Olha que o meu W falhou, puto. Oh, mano. Por causa do desnível. Pois. E aí estão a correr? Queres é que não falhou então? Não, estamos a lutar já, oh Tug. Queres é que não falhou aquele dedo? What the fuck? Não deu? Olha que eu vou morrer. Vai te falar que vai morrer, Lid. Para aí que o Niro vem da site, mano. Você pode fugir de mim, caralho. Tug, precisamos de três, amigo. Esse cara tá a fugir, ó. Tá a suro. Tá bem, caga nisso. Será que vai ajudar-nos? Tô, tô vendo. Mano, os gás não conseguem, sabe? Mas... Ai, o Tug falhou. Hoje ele vai atovar. Hoje ele vai atovar. Hoje ele vai atovar, malta. Bem, eu e o Tug matámos um. Chegaram um tombo. Hoje ele me deu clutch. Oh, shit. Ele tá fazendo muito dano. 4 segundos para o meu Fyder. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vou usar agora, vou usar agora. Vou morrer. Não, tô. Não, tô. Não, tô. Não, tô. Não, não, não. Tô acrapando as pessoas, mano. Ele, ele, ele. Bora, 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 bora. O outro é o Tank. Qual é quem aqui? O outro tá à ruta. Quanto caralho? O outro é o Silver, de 4.0. Qual é o da esquerda, mano? Não da esquerda, não da esquerda. Olha, o Healer, Healer, Healer. Um de vida. Oh, mano. Para com isso, mané. Ai, eu tô aqui pra matar, mané. Anda. É isso, faz a mim. Olha, vem aqui o gajo. Ele vai pegar o luto. O gajo já não lutou nada, mané. Nós já estamos a feitar mesmo. Ele tá a pegar o luto mesmo. Não? Não. São os gajos que a gente matou. São os mortos. Vem aí. E aí, olha. Tô pesado já. Mas é que tá cheio de lixo, mano. Eu não sei como é que tá cheio de lixo, mano. É como tem essa merda. Eu já a dei de fora. Outro aqui, ele tá aqui. Os outros gajos. Olha. Estão a fazer o dourado, olha ali. Quer dar um dive no dourado? Maluco. Porquê? Olha, eu acho que nós não conseguimos, mas... Queres ir a dar... Ih, é uma blob. Agora que eu tô a ver. Tão pelo menos 8. São 10 pessoas, mas se eles estão a se foder nos mobs... Vamos levar na pá grave. É que nem segredo estamos com um rato dele também. Entra ou não entra lá dentro? Me fala. Vê se tiverem muitos a suero... E entra. Se não, vais-te embora. Não. Uma filha da pra outro. Tô vendo ninguém, cara. É uma blob invisível. Ó, tem uns caras no chão, acho. É. Tem uns caras caídos. É pra desmontar ou não? Qual é qual? Oh shit. Morri lá. Olha. Morreu. Morreu pra... Pro raio. Morri pra tudo. Vaza, vaza. Sai, 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 sai. Não viu? O negócio se ponou embaixo de mim, cara. Morri pro PVE. Tô de boa, tô de boa. Vou matar eles, cara. Quê? Vou matar os caras. Vais? Sim. Tô levantando. Nós temos aqui dois. Benjamin, não tratamos estes dois ou não? É. Matei um. Vai, vaza então. Barbaro. Yeah, foi desmontado. Olha, este morreu pra... Matei dois. Oh shit. Resetou, resetou. Tem que matar eles agora. Deiro, deiro. Vai pra cima, vai pra cima. Fuck. Ei, ilha, ilha, ilha. Oi, eu vaza. Tenho cinco segundos no meu sprint? Tenho 14. Eu vou apanhá-lo, vou apanhá-lo. Vai lutando, meu amigo. Eu vou dar a luta ali atrás. Caraca, caí pro boss, mané, ainda. Pensei que tinha morrido por um PVP. Fiquei até puto por um momento. Vem, caralho. Falei, caí. Eu podia pensar que já tava dando com o... Grava, grava, grava. Tem que pular em cima de alguém que tá... Tem um gajo aqui. É pra desmontar? Sim. Ele vai lutar com mim. Com mim? Comigo. Quer dizer, eu não sei se ele quer lutar comigo, mas ele vai lutar. São dois. São dois. Estou a ver. Eles são vários. São vários? Muitos? Eles estão mortos. Olha o Sphere. O Sphere está isolado. Tem um ilha. Tem um ilha aqui. Estou na ilha. Olha o Sphere, um de vida. Está morto o Sphere. Ele era um. Está um de vida. Oh. Estou atrás do ilha. O ilha está a sor. Estou aí com vocês. Quero ir para o ilha. Oi, não vou root. Pego esse. Pego esse. Estás? Ele anda para trás. Não, não. Eles estão presos. Eles não sei para onde é que eles estão a vir. Conseguem vir para mim? Obrigado, estou aí. Caralho. Eles não conseguem ir lá nenhum. Eu vou impedir que eles desmontem o caralho. Tu está bem de vida? Estou chegando. Estou, mais ou menos. Um montou? Eu apanho ele. Qual build dele? Está, está. Apanhamos. Eu e o Ibasmi apanhamos. É o healer. Bom hit. Boa. Vou ter fear em 3. Está feio. Eu tenho clans para você começar a correr. Ele é enterrado? Ai, caralho. Estou sozinho. 1200. 1200. É para lutar ou não? Não sei. Para lutar. Eles têm healer também. Tem? Tem. Não estás a ver? Ou são putos 6 anos, mano. Ah, desmonta aí. Querem lutar? É para dar o barito? Vamos lá, estou. Vamos lá para o barito. Vamos lá para o barito. Atinar, batera, pa... Não posso dizer tão bem. Posso estar bem carregados para dar uma do barito. Ai, oi. O que é que se passa aí? Quando que é o healer? Ele caiu. Ele caiu. Anda para trás. Estou a ir, estou a ir. Mano, ninguém nos está a ajudar, caralho. Olha, eu estou aqui. Olha, eu estou atrás do healer. Olha o gajo das sortes. Estes caras vai down, estes caras vai down. Não? Oh, tem mais vento. Estão na direita. Estão na direita. Ei lá. Vai morrer, vai morrer. Olha aqui, estou a seguir um aqui atrás. Estão a seguir um aqui atrás. Morteixa. Anda para trás, Morteixa. Anda para trás, Morteixa. Mateu espalhado. Está morto, caralho. Ele, 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 ele. São moitos aí. Nós viramos neste. Ui, não. São muitos. Aqui, aqui, aqui. Os dois. Bate no... É perigo em que? Vai nesta, vai nesta aqui, vai nesta aqui. Chegou bem? O Daga, esse está morto. Ou não. Veja o membro. Willer, Willer. Willer sem mana. Bora, bora, bora. Estou no Willer. Está sem mana. Vai lá. Isto está aí, ele. O Machado, aí. Vai cair. Ô, Carvin, Carvin, Assur. É o Machado. Carvin está atrás. Tudo bem. Trachou tudo. Fodam este da espada. Willer, Willer sem mana. Sem mana. Ya, ya. Vou para cima dele. Amor de caralho. Nós somos umas máquinas, puto. E os modutos com a ninguém passar super rápido. É para desmontar? Estão aqui a fazer, estão a fazer. Ok. Estão a virar em mim, estão a virar em mim. Desmonta eles, pronto? São três. Tem um Willer, estou no Willer. Tem Blob, tem Blob. Espera aí. Anda para trás. Estou no Willer. Willer aqui, ok, ok. Vamos destrói a ele. Estou a desmontar. Estou aqui, estou aqui. Uff, embora está morto. Eu tenho coisa para as botas. Foram os três. Sir, can I have some more? Olha, olha, olha. 1200. Olha, são os gaios, são os gaios. Bora, bora. Olha, está a mili. Siga, siga na mesma. Siga, claro. Aí. Cuidado que esse está pesado. São dois já... Não consegui dar partes. Dei partes, dei partes. Vou me afastar, vou me afastar. Cuidado, cuidado, cuidado. Estou surpreendido. Ai, caralho. Que rape, coitados. Oh, 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 o cara nem desmontou, pô. Temos dois Illions. Tu estás stalker que o One-Hander Davo é... Se tem também. Não dá muito ele, não tem muito. O segundo é... Davo é? Não dá muito nada. Não dá muito. Olha, 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 olha. Desmontados. Tem um Illions aqui. Illions, estou no Illions. Eu estou indo para o Vejamim. Olha, Illions, 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 Illions. Ele está surpreendido. Está morto, está morto. Desgiven, desgiven. Ai, eu tenho. Estava aqui um a ficar no Vejamim. Eita, anda para mim. Mais um morto. Vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Tirei-lhe as duas rebotas. Que rape. Que jogado, malta. Chegaram bem, mano. Chegaram bem. Chegaram bem. Chegámos muito. Bom como no Illions, caralho. Bem jogado. Pô, Illions... Dele tos. Jajaja. 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 Tirei-lhe.